Foi para a rua da Venezuela e o Juan Guaidó, que é presidente da Assembleia Nacional, se declarou presidente da República no lugar do Maduro, que pode cair em Maduro, sei lá. Que bobagem. Olha lá, mas pode chover bala da Venezuela. Deixa eu ver, tela grande, atenção. Imagens da Venezuela, da Reuters, ao vivo. Veja aí, veja aí as imagens da Venezuela, ao vivo. O Juan Guaidó se declarou presidente da República. O pau está comendo lá e feio. Deve ter até morte. Quem é que está comigo aqui, Débora? Porque parece que o Bolsonaro, o Bolsonaro, o Bolsonaro, parece que já reconheceu e declarou a política da Venezuela. O Trump também. O Diego vai me passar algumas informações rapidão. Depois a gente volta com o boletim com mais calma. Pois não, Diego? Oi, da pena. Boa tarde para você e a quem acompanha o Brasil Urgente. Exatamente, o presidente Jair Bolsonaro reconheceu o Juan Guaidó como presidente interino da Venezuela. O Bolsonaro que está em Davos, na Suíça, publicou uma nota no Twitter dizendo que apoia o novo presidente. O Juan Guaidó, agora há pouco, prestou um juramento de voto e ele mesmo sozinho, diante de uma multidão em Caracas, que protesta pela saída de Nicolás Maduro. O Juan Guaidó disse que Maduro é um usurpador do poder e então disse que vai permanecer na Venezuela, na presidência da Venezuela, até que novas eleições sejam convocadas. Só para saber, Diego, esse povão está na rua a favor ou contra o Guaidó? Esse povão aí que nós estamos vendo aí está se manifestando a favor do Maduro e contra o Guaidó? O que é que está acontecendo? Porque dentro tem gente dos dois lados aí. E a informação principal é se já há mortes, se há informação de que há confronto de exército ou coisa parecida. Ô, Simão, é você o editor internacional ou é o rapaz lá, o Diego? Tem gente que morreu lá ou não, o Diego? Sim, Datena, a gente tem registro de quatro mortos até agora nesses protestos na Venezuela. Na verdade, hoje são protestos contra Nicolás Maduro e a favor. A maior parte dos protestos aí no país é contra o Nicolás Maduro. Esse que a gente vê agora nas imagens é contra o presidente Nicolás Maduro. A gente vê aí até muita fumaça, houve registro de confusão, quatro mortos até agora. Isso em Caracas e também em outras partes do país. Datena.